Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, gente pixina! Alertando, a lista dos contribuintes de pix do mês de novembro, novembro de 2022, foi colocada no mural, eventualmente. Se não coloquei, estou por colocar, a depender de quando você vai assistir esse vídeo aqui. Mas, se não coloquei, já já a lista dos contribuintes de novembro vai para o mural. Muito obrigado, gente pixina! Gente pixina é a gente peregrina os inscritos no canal e a gente membresina os membros do canal que, de vez em quando, mandam uma contribuição via pix para a chave atendadonecromante arroba gmail.com e, com isso, ajuda a manutenção das despesas do canal. Muito obrigado. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 7, 18. Vamos discutir uma questão que tem a ver com processos redacionais. A arca boiando sobre a superfície das águas. Vamos lá. Aí está, Gênesis 7, 18. E prevaleceram as águas e cresceram muito sobre a terra. E caminhou a arca sobre a superfície das águas. Muito bem. Se você olhar o verso 17, esse verso é muito parecido com o 17. Talvez até a continuação dele, principalmente depois que nós lermos o 19. E essa é a questão que a gente aqui precisa enfrentar. E enfrentaremos principalmente quando, terminado o corpo de desenvolvimento e passarmos para o epílogo das duas narrativas do dilúvio, eu fizer outra live como a que eu fiz com os dois prólogos. Eu farei isso. Então, eu vou separar os dois corpos do dilúvio. O desenvolvimento de Elohim, o desenvolvimento de Yavé, os acréscimos redacionais, para a gente verificar a coesão, consistência e coerência de cada narrativa em separado. Por isso, essa pergunta precisa ser feita. Se nós considerarmos o verso 17 e o verso 18, é a mesma mão? Ainda estamos diante do texto de Yavé? Porque aí não tem mais o nome Yavé. E, a rigor, não há nenhuma palavra característica nesse texto que aponte para o fato de que é um texto do redator de Yavé. Por outro lado, tem uma expressão que não é absolutamente indiscutível o que eu vou dizer, mas acho que você vai coçar a cabeça e dizer não é que tem algum sentido, porque eu tanto posso considerar esse verso a continuação do anterior. O verso anterior, se você está lembrado, Esteve o dilúvio quarenta dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a arca e elevou-se por sobre toda a terra. Mas se eu continuo lendo? E prevaleceram as águas e cresceram muito sobre a terra e caminhou a arca sobre a face das águas. Eu posso ler isso perfeitamente como uma unidade. Perfeitamente como uma unidade. Como nós temos lido há dois mil anos. Por outro lado, eu posso separar as duas como versões diferentes do mesmo fenômeno. E se prevaleceram as águas, não está ligado àqueles quarenta dias de chuva, mas à abertura das comportas do céu e as fontes do abismo de que já tratamos nos versos anteriores. nesse caso, esse texto, ao contrário do dezessete, que é de Yavé, seria de Elohim. Porque quem fala das comportas do céu e das fontes do grande abismo é o texto de Elohim, não o de Yavé. No de Yavé, chuva. Quarenta dias de chuva. E olha a última cena. e caminhou a arca sobre as superfícies das águas. Essa descrição sobre as superfícies das águas é aquela mesma expressão de Gênesis 1, 2. Ve rocher alpene terrom treva sobre a superfície das águas. Ve ruach elohim mirahefet alpene hamain e um vento de Deus soprava violentamente sobre a superfície das águas. Essa expressão alpene hamain está aí, repetida. Beteler rateva alpene hamain alpene hamain é a mesma expressão de Gênesis 1, 2. É um acaso? Pode ser um acaso. Ou é um indício de que, na verdade, estamos diante de um texto da narrativa de Elohim? A descrição anterior era a descrição do texto de Yavé. Choveu muito, as águas cresceram, levantaram a arca e a arca elevou-se sobre a terra. E no texto de Elohim seria as águas prevaleceram e cresceram muito sobre a terra e a arca caminhou sobre a superfície das águas. Nesse caso, essa cena do verso 18 lembra Gênesis 1. As águas estão cobertas, a terra está soterrada debaixo d'água, porque, lamento dizer, todas as vezes que você repetiu na sua vida inteira que Deus criou o mundo do nada, você está cometendo dois erros. Primeiro, Deus não criou nada e muito menos do nada. Mas se você quer fazer referência à Bíblia, então você deveria dizer que Deus criou Judá e tirou das águas. Ou seja, de qualquer modo, tudo o que você acreditou na vida está errado. A não ser que você assuma como um bom católico que você acredita não na Bíblia, mas na doutrina da igreja, porque o que a igreja prega é o que você prega. Deus criou tudo do nada. Então, se você confessar que a sua crença é a crença da igreja, perfeito. Se você me disser que a sua crença é bíblica, eu vou dizer, tu não sabe nada de coisa nenhuma, tu não sabe nem ler a Bíblia. Então, salve a sua fé dizendo que você segue a doutrina da igreja e esquece Bíblia, porque de Bíblia, meu amigo, você não entende é nada. Então, nesse texto, parece que a intenção do escritor era desenhar Gênesis 1, 2, as águas estão lá, lá tem treva, lá tem vento e a terra que ajudar está soterrada lá dentro da água, ela só vai sair da água no versículo 10, Gênesis 1, 10. Aí, o narrador está fazendo as águas subirem, você olha, não vê mais nada, não vê montanha, não vê mais nada, só água, mas dessa vez a arca está flutuando sobre as águas, está caminhando, é ler, caminhando sobre as águas. Entende como é muito difícil fazer exegese indiciária? Porque as duas possibilidades estão sobre a mesa. O 18 é uma simples continuação do 17? Mas eu estarei abstraindo o fato de que eu sei que são duas narrativas e o fato de que Alpne-Ramai é a mesma expressão de Gênesis 1, 2. E nós já vimos que o dilúvio de Elohim segue Gênesis 1. Então, Gênesis 7, 18 é de Elohim e 7, 17 é de Yavé? O que você acha? Não pergunte a pastor nem a teólogo, não. Acredite. A esmagadora maioria dos pastores e teólogos não sabem nem do que a gente está falando. O que é uma pena. Porque é o povo que se diz o povo da Bíblia. Então, como é que você vai decidir? Eu ainda não decidi. Vou decidir quando eu fechar. Eu tendo para Elohim. Gênesis 7, 17 é Yavé e Gênesis 7, 18 é Elohim. Mas até a live do fechamento do corpo eu decido. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.